Alô. Olavo. Eu. Olha só, quando eu cheguei na casa da tua mãe com a caixa, aquela parada que tu mandou eu fazer, adivinha quem eu peguei saindo? A Thaís, compadre. Ela te viu? Não, mas eu acho que ela não me conhece mesmo. Perguntar que estou com um camarada meu aqui, tamo na cola. Agora olha só, Olavo. Se ela vai tirar as fitas da casa da tua mãe e levar pra outro lugar, é agora, compadre. Eu tô achando que eu vou pegar ela no pulo do gato, aí. Escuta, peraí, Jade. Você tem certeza que ela tá com as fitas? Não, mas tu vai querer arriscar? Não. Vai fundo. Vai lá, agora olha só. Não deixa ela te ver. Não deixa ela olhar pra tua cara. Ela não te conhece, mas é melhor continuar assim. Não, mas se for tiro na água, cara, depois eu dou uma geral lá na casa da tua mãe. Valeu. Tá bom. Depois você me liga. Aí, fica na cola sem dar a bandeira, sacou? Vai se liga. Vai se liga. Vai se liga. Vai se liga. Agora. Vai. Acelera. Vai. Perdeu, perdeu, eu quero. Tinha uma salva, ninguém se machuca. Todo mundo quer. Sai! Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, peraí, peraí. Tá. Eu entrego tudo pra você, eu entrego cartão, eu entrego dinheiro, eu entrego tudo, só preciso de um envelope, tá aqui dentro da... Eu vou levar tudo, se vai te dar, eu levo você também. Guarda a merreca, guarda a merreca, quieto, perdeu, 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 vaza, vaza! Eu acredito! Eu sou fogo na roupa. Convenci o urbano direitinho. Só eu usar meu borogodó que sai de baixo. Você vai longe, garota, muito longe. O urbano deixou eu ficar comigo até a festa Black Time. Essa joelha é linda demais pra mofar dentro de um cofre. Ô, senhora, olha a distância dos talheres, hein? Caraca, tá bonitão, né? Olha lá. Ganhei o seu mutirão pra arrumar uma mesa de jantar? Não, a gente tá seguindo as instruções que a dona... A dona Lúcia, ela deixou tudo escrito pra gente, senhor Antenor. O senhor Juliano fez esse arranjo especialmente... Só tem preparativas pro jantar. A dona Lúcia já tá lá em cima? Não, não, senhor. Não chegou ao trabalho ainda, não. Espero que ela chegue a tempo. Ai, gente, já pensou se ele descobre tudo? Estina a mentira pro bem. Não é errado, não. Tadinha da dona Lúcia. Já ligou três vezes pra saber se tá tudo indo bem. Gente, será que ela vai ficar chateada, hein? Da gente ter pedido ajuda da dona Ana? Nada, ela vai ficar contente do jantar sair do jeito que o senhor Antenor gosta. É. Mara. Vai, continua colocando a I.O. direitinho. Ai, pacífico. Ô, dona Dinorá. Pra mim, porque minha mãe... Ai... Como é que está a dona Iracema? Eu fiquei preocupado. Ah, tá asada, né? Mãe não dá o braço ao torcer, mas tá mal. Mãe sair daqui de patrulhinha, na frente daquele bando de desocupados, eu nunca vi isso, sabe? Mas minha mãe pisou na bola feio, né? Falta de aviso é que não foi. Cansei de avisar pra ela que ela podia arrumar confusão com a polícia se ela tentasse mandar aquela... aquela senhora sair do prédio. Mas minha mãe não ouve, não, sabe? Pacífico. Agora, quem eu tô com raiva mesmo é da sua Ido, a dona Virgínia. Porque como é que pode uma mulher daquela idade ficar perseguindo uma senhora viúva que não faz mal a ninguém? Ah, não. Minha mãe tá com ódio dela com razão. Mas...